Amásio tentou agredir a mulher com um pedaço de pau. Segundo o conste em boletim de ocorrência, os policiais militares Lobo e Jéssica atenderam ao caso de violência doméstica que aconteceu por volta de duas e meia da madrugada de domingo na Vila Buscard. A vítima, uma comerciante de 38 anos, disse que o Amásio encontrava-se muito agressivo e teria dado socos e puxões de cabelos nela, além de tentar agredi-la com um pedaço de pau. Ela disse também que as agressões são constantes. O acusado, um homem de 47 anos, disse que a Amásia teria ido a um forró e que ao chegar ele foi tirar satisfação e a mulher chamou a PM. No plantão policial, o homem passou mal e precisou ser socorrido pelo SAMU até o pronto-socorro. Após medicado, foi liberado. O boletim de ocorrência foi registrado também na Polícia Civil, mas o caso foi encerrado porque a mulher não quis representar contra o Amásio. Certo?